Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saiba que é um prazer ter vocês aqui comigo, tá? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Hoje, trago uma informação muito importante pra vocês, referente ao 14º salário. Pra quem aí tá ansioso, não é mesmo? Sobre o 14º salário, hoje nós vamos conversar sobre ele e saber qual data será o 14º, tá certo? Antes disso, gostaria de lhe pedir um grande favor, tá? Pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo, tá? Ele é gratuito, não tem custo algum. Clica aí no botãozinho vermelho, inscrever-se, ativa o sininho, né? Pra que você não perca nenhuma notificação dos nossos vídeos e também não esqueça de deixar o seu like, tá? O joinha, ele é muito importante pro nosso trabalho, fortalece o nosso trabalho, tá bom? Eu conto com a sua ajuda, tá certo? Bom, pessoal, como eu lhe falei, né? Hoje vou trazer informação, então, sobre o pagamento do 14º salário. Ainda não foi votado, ainda não foi aprovado, tá? O 14º. Mas, como eu sempre venho falando, nós precisamos do quê? De aliados, não é mesmo? Nós precisamos que os parlamentares entendam a necessidade de realmente aprovar o 14º, tá? E com isso, o deputado Pompeu de Matos, tá? Ele deu algumas declarações em suas redes sociais referente ao 14º. Pra você que não sabe, o Pompeu de Matos foi um aí dos deputados que abraçou a nossa causa, tá? Abraçou a causa do 14º salário pra você aposentado e pensionista e criou um projeto de lei sobre isso, tá certo? Eu vou ler pra vocês aí a declaração do Pompeu de Matos. Mas peço pra que você fique até o final desse vídeo pra que você entenda realmente como será o pagamento do 14º, quando será aprovado ou quando será votado, tá? O 14º. Pra que você entenda questões de datas, tá? Como será? Fique comigo até o final que você vai entender, tá certo? Eu vou ler aqui pra você, então, a declaração do Pompeu de Matos, ok? Em 2020, propus a criação do 14º salário para os aposentados. Agora, o governo Bolsonaro decide antecipar o 13º salário de 2021. A conta virá em dezembro, quando os aposentados não terão renda para fechar o ano. Lamentável a omissão da Câmara ao não pautar o projeto. Lamentável. O Pompeu ainda continua dizendo Aí está prova provada do equívoco da Câmara dos Deputados ao não votar meu PL 4367 barra 2020 que criava o pagamento do 14º salário para os aposentados. A Câmara se omitiu vergonhosamente e o governo vai fazer em forma de antecipação. Temos que votar urgente o 14º para pagamento em dezembro de 2021. Pessoal, então essa foi a fala aí, né, do Pompeu de Matos, deputado Pompeu de Matos, tá? Então ele está, sim, junto conosco nessa luta, tá? Buscando para que o PL 4367 entre em votação, tá? Justamente porque neste momento que nós tivemos aí o 13º antecipado, fortalece muito mais, tá? A nossa luta pelo 14º salário. Fortalece muito. Então você precisa continuar cobrando os parlamentares para que todos eles sejam a favor do pagamento do 14º. E por que que nós falamos em datas agora? Por quê? Já que o 13º foi antecipado para fevereiro e março, nada mais justo do que aprovar o 14º, né, e ser pago em dezembro, tá? Para que vocês não passem um final de ano como foi o final de ano de 2020, não é mesmo? Então por isso nós estamos falando em datas. Então a data seria o quê? Como Pompeu de Matos citou, dezembro de 2021, tá certo, gente? Então a nossa luta continua, precisamos continuar firmes, fortes, tá? Para que não deixamos essa situação esfriar. Isso não pode acontecer de forma alguma, pelo contrário. Cada dia a mais temos que fomentar o 14º salário entre os parlamentares, tá bom? Conto com a sua ajuda, com o seu apoio. Se você quer o pagamento do 14º, se você precisa do pagamento do 14º, então não desista. Arregaça as mangas e vamos para cima. Vamos para a luta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!